Olá, seja muito bem-vinda! E neste vídeo-áudio falaremos sobre as 4 etapas fundamentais para a verdadeira mudança. Mas antes de continuar, eu quero convidar você para se inscrever no canal, clicar no sininho para você ficar por dentro de tudo. E para a gente começar qualquer processo evolutivo, seja ele físico, mental ou espiritual, você precisa passar por essas 4 etapas fundamentais. Para calibrar os pensamentos com tudo que é dito, ou seja, com as suas palavras. E alinhar tudo que está fora do esquadro, redirecionando a sua vida para o estilo que você deseja. Esse processo inicia com desejo imensamente forte e o foco, sua fé, persistência e ter a consciência de que você vai precisar investir muita energia humana é fundamental. E você vai precisar de enxurradas, de pitadas de amor incondicional por você, respeitando seus limites e desejos. E o comprometimento com você mesma é o que trará os resultados que você deseja. E para isso, é importante lembrar que a lei da atração acompanha você 24 horas por dia e 7 dias por semana. E por isso, é muito importante vigiar os pensamentos, evitando focar no que você não quer. Seu desejo forte e intenso na vontade de mudar será o seu guia e o motor para a verdadeira mudança. Nesse período, trate tudo como se você estivesse fazendo experiências laboratoriais. Se alguma fórmula não der certo, tudo bem. Não há necessidade de autoconição ou cobrança sobre você. Apenas comece novamente do zero, de outra forma. E refaça suas experiências. Todos nós temos tempo de aprendizado bem diferentes. Algumas pessoas conseguem ter resultados mais rápidos, enquanto outras pessoas tendem a demorar mais. Portanto, sua maior virtude é cultivar a paciência, deixando toda e qualquer energia fluir. Use as ferramentas orgânicas que você possui, que são o raciocínio, a intuição e a percepção. Evite os rótulos e críticas ou qualquer outra energia que possa tirar o seu poder pessoal. E é isso que impede você de avançar. Nessa fase, focar no que você realmente quer é o que fará você evoluir de forma plena e saudável. E a primeira parte desse processo, desse iceberg interior que estamos descobrindo juntas, é a etapa da conscientização. E essa é uma parte muito importante, onde nos conscientizamos que temos um problema, que esse problema existe e que há uma necessidade forte de mudar, entendendo a melhor forma de fazer essa mudança interior, através dos nossos pensamentos. A chave de tudo isso é nos conscientizar que a nossa mente foi programada desde a infância com crenças negativas e positivas. E tudo que você aprendeu e sabe até hoje veio através do que aprendemos ou escutamos quando crianças dos nossos pais, dos nossos responsáveis ou dos adultos da nossa volta, dos professores, enfim. Existem muitos livros e vídeos no YouTube que ajudam você a esclarecer muitas coisas. E a segunda etapa para essa mudança é a etapa do entendimento. Entendendo os nossos problemas com amor e compaixão, conseguimos entender a melhor forma de pensar a respeito de nós mesmos e quando nos colocamos no lugar do outro e sentimos com compaixão as suas dores, limitações e imperfeições, nós entendemos muitas coisas que passam dentro de nós. E se você conseguir passar por esse processo de forma límpida e pura, você vai seguir para a terceira etapa, que é a etapa da dissociação, onde aprendemos a desassociar as crenças negativas que carregamos na nossa bagagem genética, ajudando a desbloquear os fatores limitantes que causam desconfortos e dores. Inconscientemente, vivemos muitas situações que não queremos, porque ainda não foram desbloqueadas. E depois de olhar para tudo isso com muito amor, aprender a forma de como desbloquear e desassociar esses conflitos internos. E quando você estiver pronta, vai sentir e seguir para a última etapa desse processo, que é a etapa do redirecionamento. E esse é o processo mais lindo e merecido de todos. Quando você chega na quarta etapa, tudo se transforma na sua vida e flui de forma plena e saudável, porque você entendeu e aprendeu tudo bem direitinho. O que precisava fazer e nada, nada mais vai impedir você de retroceder. Redirecione sua vida de forma saudável através do autoconhecimento, mantendo seus pensamentos, sua vibração e as suas palavras calibradas. Você obtém tudo o que você quer e deseja de forma merecida. E para você que acompanha o meu canal, estes são alguns momentos do trabalho que eu desenvolvo como palestrante e coaching de mulheres. E se você deseja fazer um coaching personalizado diretamente comigo, ou levar as minhas palestras para a sua cidade, entre em contato através do telefone e WhatsApp na descrição desse vídeo. Gratidão por me acompanhar pela sua audiência e participação. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se, curta e compartilhe. E como diz Evaldo Ribeiro, agradecer é fazer a graça descer. Desejo dias recheados de facilidades, alegria e glória. Gratidão, gratidão, gratidão.